Um sonho realizado Triunfo da esperança Nosso destino traçado Desde ainda criança Porque está ao seu lado É o meu viver É o meu viver Meus sonhos são teus sonhos Meus passos são seus passos Meu aconchego é seu peito Meu ninho são os seus braços Um amor mais que perfeito Eu e você Eu e você E nada pode se igualar Estar contigo aos pés do altar E celebrar o nosso amor Dizer que o que sinto É mais que bonito É infinito Hoje a felicidade Refúgio nos meus sonhos A todos É a verdade É a verdade É a verdade Tchau, tchau. E nada pode se igualar Estar contigo aos pés do altar E celebrar o nosso amor Dizer que o que sinto É mais que bonito É infinito Hoje a felicidade Refuge nos meus olhos A todos quero dizer Meu sol que brilha é você Em versos poder cantar Que somos o sol Corvo, mente e coração O sol, 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 coração O sol